Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim colher aqui uns quiabos na minha roça e vou mostrar aqui para vocês a minha colheita, tá gente? Olha só, adoro um quiabo. Já está terminando aqui a safra dos quiabos, mas ainda tem. Eles começam a ficar assim, com a folha branca, acho que é um fungo que dá, né? Mas aí logo eles para de ficar produzindo, sabe gente? Eu estou aqui colhendo os meus quiabos. Aqui tem mais, mas esses daqui já estão duros, né? Eles tipo meio que estragam. Mostra aqui para vocês, olha só. Aqui, ó. Eu vou estar fazendo a colheita aqui de alguns. Coisa que tem aqui plantado na minha roça. Os bichos também estragam, ó. Não sei se é passarinho ou formiga que come. Estou colhendo e colocando aqui nessa vasilha. E olha quem está aqui na roça comigo, gente. Estou colhendo os quiabos aqui e olha só. Essa é a minha companheira. Esses daqui já estão bem altos, os pés cresceram bastante já. Colhei esses daqui, ó. Colhei esses daqui, ó. Opa, o tempo aqui está formado para chuva hoje, gente. Colhei esses daqui. Se inscreva no canal Vamos colher mais Procurando aqui Os outros pés Aqui nesses pés A gente já colheu Tem mais um aqui que está Mais verdinho Gente, ó E eu prefiro assim Mas fica mais gostosinho Vamos lá, pessoal Colher mais alguns Esse daqui O pé já está No fim já, ó Então vamos aproveitar a colher Porque eles ainda estão molinhos, ó Mas esse pé aqui Já parou de produzir Assim mesmo, né, gente Aqui tem mais alguns Que já estão muito grandes Eu nem vou colher Porque eles ficam duros, né, gente E aí não serve para comer Aqui também, ó Tem mais uns Vamos ver se esse daqui está bom Aqui tem mais, ó Aqui também já estão duros Quando as folhas começam a ficar Brancada Brancada Assim, né, gente, ó É porque os pés de quiabo Já estão no fim da colheita Aqui tem mais uns Deixa eu colher Eu mesma que estou filmando, tá, gente Às vezes se aproxima muito Dos pés Aqui tem mais uns Acredito que está Bom E agora, gente Eu vou procurar Umas abobrinhas Aqui Vamos ver se a gente vai achar E eu levo vocês comigo, tá Eu gosto de abobrinha Bem verdinha Aqui tem uma, ó Mas está muito pequenininha ainda Vou deixar ela crescer mais Pessoal, falei para vocês Que o tempo estava de chuva E começou a chuviscar aqui Começou a chover Aqui tem uma abóbora Que está Que está boa Olha Assim que eu gosto Deixa eu tirar ela Tirei Acabou quebrando o cabinho ali E vamos colher, né, gente Aqui tem mais uma Está pequena ainda Vou deixar também ela crescer E vamos procurar mais, né, gente Vamos lá, pessoal Vê se nós achamos mais alguma Opa, ali tem mais uma Está escondida aqui no meio do mato Pessoal, ó Deixa eu mostrar para vocês ali, ó Onde que ela está Essa daqui está boa Vê se eu consigo tirar ela aqui Com o cabinho Assim, pessoal, ó Com esse cabinho aqui Que eu gosto de colher E vamos colocar aqui Vou ver se eu acho mais algumas Olha Aqui tem mais uma Que eu vou colher também essa Essa saiu sem o cabinho E essa foi a minha colheta de hoje, pessoal Então, gente Colhi o quiabo lá E já vou fazer Então, pessoal Agora eu vou refogar aqui o quiabo E mostrar para vocês Aqui na panela Eu coloquei um pouquinho de banha Porque eu uso banha de porco Mas você usa o óleo Que você está acostumado Aí na sua casa, tá? E também cortei um dente De alho grande, tá? Eu gosto de usar somente O alho puro Para fazer o quiabo E lavei o quiabo E cortei aqui, ó Os pedaços desse jeito Que eu estou mostrando aqui Para vocês Então, pessoal Eu já estou fritando o alho Aí eu não deixo fritar muito, tá? Para a gente refogar o quiabo Aqui junto com o alho Porque se deixar fritar muito Durante o tempo Que a gente está fazendo O quiabo Ele vai queimar, tá, gente? Então, eu já vou colocar aqui O quiabo na panela, tá? Então, aqui eu vou colocar Um pouquinho de sal É a gosto, tá, gente? Você coloca o tanto de sal O que você achar necessário aí Conforme o tanto de quiabo Que você está fazendo Aqui eu estou fazendo um pouquinho Porque é só eu e meu esposo E ele não gosta muito de quiabo, tá, gente? É só eu que adoro Agora eu vou acrescentar Um pouquinho de água Mais ou menos Uma colher de sopa de água, tá, gente? Eu acrescentei aqui no quiabo E se você gosta do quiabo Com aquela babinha que ele tem Que é natural do quiabo Aí você tampa a panela, tá? Na hora de refogar o seu quiabo E se você gosta do quiabo Mais sequinho Sem aquela babinha Aí você deixa ele refogando Assim, destampado, tá? E aqui é só esperar Mais ou menos uns dois minutos Porque ele cozinha, né? Ele refoga bem rapidinho Tá bom, gente? E você também abaixa o fogo Para não queimar o seu quiabo, tá? E já ficou pronto Olha só, rapidinho Ficou bem sequinho Ficou bem sequinho O alho ficou douradinho aqui, ó Junto com o quiabo Deixa eu espetar um aqui Para vocês verem Como que fica super molinho Então, gente Deixe seu like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Espero vocês aqui no próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!